Olá, minhas amigas e meus amigos. Do Oiapoque ao Chuí, baixou uma cortina de censura sobre o Brasil. Gente, hoje eu pergunto a vocês se houve alguma votação na Câmara e no Senado. Aliás, teria que haver duas votações na Câmara e duas votações no Senado, com no mínimo 60% dos votos dos deputados e dos senadores, para revogar o artigo 220 da Constituição, que foi revogado no TSR. Porque o artigo 220 não adianta firula de judiciário. É o que está escrito aqui, na Cidadã, para a gente ler, para todo mundo ler. A Constituição é minha também, é sua também. E você também é guardião da Constituição, cada um de vocês. Tem muita gente que diz, vamos rezar. Gente, Deus já fez a sua parte com o Brasil, agora cabe a nós. Não deixar que esse país seja destruído pela desordem, que é a desobediência à Constituição. 220 diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Gente, vocês dirão, ah, mas aí pode, a liberdade pode virar uma libertinagem. Não. A cláusula Petri, artigo 5º, diz lá na linha 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E tem o Código Penal, que pode pôr na cadeia a calúnia, a injúria e a difamação. Eu estou me referindo a uma censura prévia, segundo o brilhante jurista Ives Gandra Martins, que é censurar o futuro, sem saber sequer o conteúdo. O ministro que discordou dessa decisão, ministro Raul Araújo, nos informou que a corte julgou, mas não viu o documentário que pergunta quem mandou enfiar a faca de Adélio Bispo na barriga do candidato Bolsonaro. Não pode sair agora, só pode sair depois da eleição, essa foi a decisão. Foi 4 a 3. Os que votaram pela censura, Lewandowski, Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, aí a censura e a gente sente o fumos do ativismo. E a ministra Carmen Lúcia, que expressou um voto em que revela o dilema dela. Mas, claro, ela quando assumiu o Supremo, ela disse, cala a boca, já morreu. Então, imagino o debate interno nessa juíza. Votaram contra a censura os ministros Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Nenhum deles nomeado por Bolsonaro. Ou indicado por Bolsonaro. Além disso, vão fazer uma investigação geral, tipo 1984, de George Orwell, para saber o que é mentira ou o que é verdade nas redes sociais. Não sei se vão recorrer a algum poder divino para definir o que seja verdade. Onde está a verdade? É a grande pergunta que fazem desde sempre. Desde que a humanidade começou a pensar. Qual é a verdade? Os ditadores têm sua verdade. São os únicos que têm a verdade absoluta. Censura e desmonetização para o Brasil paralelo. Foco no Brasil. Foco do Brasil. Folha política. E Doutor News. Ou seja, o direito ao trabalho, que está lá no artigo 5º, mas é trabalho sem remuneração. Vocês vão trabalhar, mas não vão receber. Aí, o ministro Marco Aurélio, que foi censurado também, sempre a pedido do PT. Tudo isso é a pedido do PT. Eu não sei por que um candidato precisa de tanta censura. Não sei. O ministro Marco Aurélio, que foi presidente do TSE. E foi um presidente... Você sabe aquele juiz de futebol que passa despercebido? Você só vê o jogo. Assim foi Marco Aurélio. Parcimonioso. Não se meteu. Não interferiu. Aplicou e administrou. E deu certo. Ele está achando que agora os tempos são muito estranhos. Eu até acho que essa é uma frase de Roosevelt, talvez. Ou de algum assessor dele. Mas são tempos muito estranhos mesmo. E ele fez um desabafo. Censura nunca mais. Ives Gandra Martins chegou a contar que em 64 anos de exercício da profissão, inclusive tendo sido professor de alguns ministros do Supremo, nunca viu isso. Nunca viu censurar o futuro. 64 anos. Ele passou pelo período militar. Como eu passei também. Entrei no jornalismo em 1971. Mas nunca vi nada parecido. Censura pontual. Sim, tinha um censor na redação do jornal em que eu trabalhava, Jornal do Brasil. Censores lá no Estadão, que punha receita de bolo quando era censurado. A Jovem Pan está sendo censurada, vai botar receita de bolo? E se ela resolver botar trechos de julgamentos do Mensalão no Supremo? Isso vai ser censurado também? Se botar aquelas declarações da ministra Carmen Lúcia sobre Cala Boca já morreu? Se botar Gilmar Mendes falando da cleptocracia no Brasil? Se botar Aires Brito, que agora diz que apoia Lula, falando sobre Lula, o Mensalão? Se botar Joaquim Barbosa fazendo elogios à singularidade de ter um deputado na Câmara que nunca recebeu propina? Se botar o discurso de Fux, de posse, dizendo que o Supremo está se desgastando ao aceitar coisas que deveriam ser resolvidas no plenário, mas o partido que não tem voto apela e usa o Supremo. Será que vai ser censurado? Ainda bem que tudo isso ajuda os jovens a pensar. O jovem não gosta de censura. E o jovem fica descobrindo agora quem gosta de censura. Está lá o PT mobilizando a justiça eleitoral dia e noite para censurar. parece que está precisando de censura. Né? Bom, vamos... Eu não acreditei quando vi, eu achei que era invenção da rede social. Uma... A senhora Creuza ou Cleuza acho que é Cleuza Cleuza, desculpem, de Palotino, Paraná, botou adesivos no carro dela. A juíza eleitoral proibiu, tire o carro de circulação. Só depois da eleição pode circular. É, aí se baseou no artigo 39, parágrafo 8º da lei eleitoral, 9.504. O que a lei, o que o parágrafo diz, está proibido outdoor. Usou assim, outdoor, o termo inglês, para complicar. Porque se você vai ver o que significa outdoor lá no Webster, no dicionário inglês, é qualquer atividade ao ar livre. Você faz um churrasco no pátio da sua casa, essa é uma atividade outdoor. Mas está escrito na lei outdoor. Aí eu fui ver no Aurélio do Positivo e o Aurélio botou outdoor lá explicando que se trata de cartaz, de propaganda, um grande painel de propaganda de beira de estrada. Aí sim, porque quando veio para cá, era outdoor advertisement, ou ad, ou seja, propaganda para o lado de fora. E aí, a juíza generalizou, não está nesse carro, não pode. Agora imagina se a dona Cleusa não tem garagem. Ela vai ser punida por ter que deixar o carro no meio fio. Não foi só ela, não. Lá em Chapecó, a justiça eleitoral, eu vou fazer propaganda da loja, porque merece, perfeito. A dona da loja anunciou na vitrina desconto de 22% para compras à vista. A justiça eleitoral mandou tirar o desconto de 22%. Ou ela põe 23% ou 21%. Gente, sabe que eu estou preocupado? Cuidado. De Brasília, Alexandre Garcia. tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.